Antes do vídeo, um pequeno aviso, galera, eu estou retornando com o meu canal secundário, onde lá eu trarei muitas informações de futebol, inclusive conteúdos do meu dia a dia. Então, se você curte o meu trabalho aqui no YouTube e quer ver notícias de futebol e ficar por dentro de tudo que rola no mundo da bola, vai lá e se inscreve nesse meu canal secundário. Está aqui no primeiro link da descrição e está aparecendo na tela. Vamos bater na meta de 10 mil inscritos lá. Tranquilo? Então vamos se perder tempo e bora para o vídeo. Here we go! E, fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel. Bem, vamos comigo para mais um vídeo, galera. No vídeo de hoje, vocês irão conferir todo o conteúdo liberado da DLC 9.0, além disso tudo, eu também irei trazer para vocês a data em que ela será disponibilizada e sim, pessoal. É tudo confirmado. Agora, depois que a nota oficial da Konami foi soltada, faz um pouco mais sentido eles terem liberado a DLC 9.0. Quer que me dê tudo melhor? Fica ligado na final do vídeo que hoje eu irei esclarecer tudo isso para vocês. Então já deixa o like aqui no vídeo também, sem exatamente se inscrever no canal para não perder mais nenhuma informação. Eu irei trazer tudo de pés, tudo de futebol nos próximos dias. Tudo que for pintando de novo, eu irei trazer aqui no canal. Então se você quer saber de tudo, se inscreve aqui abaixo, me segue também lá no meu Instagram. Está aparecendo na tela os preferidos aqui na descrição. Lá vocês têm acesso a muitos conteúdos exclusivos que não saem aqui no canal. Ou eu sempre estou adiantando lá por lá, beleza? Então não vai lá, não custa nada e bora para o vídeo. Bom, pessoal, vamos aqui sem perder tempo. Vamos falar o que temos para hoje, porque sim. Quem não acompanhou o canal nos últimos dias, eu trouxe-se um vídeo falando uma bomba, uma notícia chocante que sairia mais uma DLC no PS 2020. Então isso já causou muita controvérsia, porque realmente não fazia sentido a Konami liberar a DLC 8.0, anunciá-la como no Final Datapack e logo algumas semanas depois anunciaram mais uma que viria pela frente, né? Então não fazia sentido nenhum. A galera começou a discutir, causaram muita controvérsia do porquê que a Konami iria lançar mais uma DLC para o PS 2020 e não anunciaram de uma vez o PS 2021. Mas após a Konami liberar uma nota oficial em seu site, tudo fez um pouco mais de sentido, né, galera? Agora eu pude entender que o pra que virar a DLC 9.0, pra que servirá ela, e infelizmente não será uma DLC convencional. Muitas pessoas estavam esperando-se algumas novas faces, novos estados, quem sabe, conteúdo realmente que toda a DLC costuma incluir, né, pessoal? E infelizmente tivemos acesso que essa DLC realmente só virá com a intenção de corrigir os problemas. Sim, pessoal, eu vou passar a nota oficial pra vocês antes. Eu quero passar a data em que ela estará disponível. Eu trouxe pra vocês a data que chegaria possivelmente no próximo dia 16 de julho, que se trata, sim, de uma quinta-feira, que é como ela sempre costuma chegar, em uma quinta-feira. Só que, só pra vocês terem ideia do quão diferente ela será, ela não chegará em uma quinta-feira, mas sim quatro dias depois. Chegará no dia 20, né, galera? Que é de domingo pra segunda-feira. Então, dia 20 de julho, a DLC 9.0 estará disponível pra vocês fazerem o download. E o que que conterá, Manoelba? Fala de uma vez. Bom, pessoal, o que eu vou mostrar pra vocês agora é a nota oficial que eles falam sobre essa DLC. É claro que isso foi o que temos de confirmado até o momento. Não quer dizer que virá só isso, ou quer dizer que não virá menos do que isso. Não, galera, eu vou passar pra vocês o que temos até o momento. Não esperem nada mais disso, ok? Não esperem nada mais do que eu vou falar pra vocês agora, mas se vir realmente vai ser lucro. Porque após eu ler essa nota oficial, vocês realmente veram a funcionalidade dela. Pra que que ela está vindo, né, pessoal? Vocês vão entender o porquê que eles optaram sim por lançar mais uma DLC após anunciar a DLC 8.0 como a última, né, galera? Então agora sim vai fazer um pouco mais de sentido. Vamos ler daqui a nota oficial que eles liberaram em relação a essa DLC 9.0, que diz o seguinte. Infelizmente, se você já tiver importado dados problemáticos num momento, não há uma forma de evitar que o jogo trave ao jogar um dos modos afetados. Fiquem tranquilos, pois vocês poderão começar um novo jogo da Liga Master e Rumo Estrelato depois de baixar a atualização citada. No entanto, você precisará baixar seus dados editados antes de fazer isso. Para excluir seus dados importados, acesse o menu. Então essa é uma nota oficial que eles liberaram em seu site. Só de eu ler vocês já entenderam um pouco melhor do que se trata, né, galera? No vídeo passado, em que eu trouxe o possível conteúdo que viria nela, eu falei sim que eles iriam corrigir o bug do travamento e da travação que ocorria no Rumo Estrelato na Liga Master. Porém, eu trouxe alguns conteúdos diversos. E pelo que parece, infelizmente, pessoal, esses conteúdos não virão, né, galera? Essa DLC realmente é uma DLC construtiva. E o que acontecerá? Eles anunciaram, sim, a princípio, a DLC 8.0 era a última a vir no PS 2020. Não viria nenhuma após isso. Só que como costuma acontecer, né, galera? As DLCs da Konami normalmente incluem muitas correções, incluem muitas coisas novas e também de prática incluem muitos problemas, né, pessoal? E a DLC 8.0 foi uma delas. A DLC 8.0 veio e, é lógico, fora do planejamento, incluiu um problema que fazia, sim, com que a sua Master League e o seu Rumo Estrelato poderiam travar, né, pessoal? Então, após essa liberação dessa DLC, esse problema foi perceptível para muitas pessoas. E muitas pessoas começaram, sim, a acessar o suporte da Konami reclamando desse problema. O pedido foi tanto, né, cara? A galera pediu tanto que isso fosse corrigido que a Konami entrou sem pronunciar mais uma DLC que corrigiria apenas esse problema. Então, a DLC 9.0 não estava nos planos, não estava planejada. Porém, com esse problema que chegou com a DLC 8.0, eles não poderiam tomar outra iniciativa ou não teve outra opção, não teve outra solução a não ser lançar mais uma DLC para corrigir esse problema. É claro que não poderia ser corrigido na atualização semanal, porque a atualização semanal são pequenos conteúdos que incluem atualizações nos times e tudo mais para o MyClub em si, porém, para os modos off-lines, a única alternativa foi lançar mais um datapack. Então, infelizmente, a DLC 9.0 virá para isso, não irá incluir nenhum conteúdo que... Fora isso que eu falei para vocês, se virar mais alguma coisa, realmente vai ser lucro. Pessoal, eles obteram-se por lançar essa DLC exclusivamente para corrigir esse problema. Não estava nos planos, não estava no planejamento da Konami lançar mais um datapack, então eles não tiveram outra alternativa a não ser lançar mais uma para corrigir esse problema que veio junto à DLC 8.0. Então, agora faz um pouco mais de sentido, né, galera? Eles liberarem mais uma DLC. Então, realmente virá exclusivamente para isso. Isso foi o que eles disseram na nota oficial. Eu não sei se virá alguma coisa além disso, eu realmente acredito que não, porque, como eu falei para vocês, isso não é um datapack que estava nos planos, eles não trabalharam em uma DLC em um pacote de dados para vir e realmente eles não tiveram outra alternativa para não ser lançar mais uma para corrigir esse problema que está, sim, sendo identificado no game, né, pessoal? Então, infelizmente, a DLC 9.0, se bastará isso, chegará no dia 20 de julho. É claro que até lá eu irei trazendo mais algumas confirmações do que teremos mais além disso. Eu não sei se será uma DLC realmente para corrigir apenas a correção desse problema ou vir alguma outra coisa. Caso venha, eu irei se atualizando vocês em vídeos futuros. Eu como por aqui, pessoal. Esqueci o seu like, também se inscreve no canal para não perderem nenhum vídeo e tudo que dão para trazer para vocês nos próximos dias. Me siga também no meu Instagram, aqui na descrição, me siga lá para não perder nada. Eu fico por aqui, galera. Até a próxima e... Falou! Tchau, tchau, tchau.